Alô Bacabal em região, vem aproveitar a promoção aqui do Bacabal importado, aqui você vai encontrar tudo o que você procura, olha só, todo esse material aqui por apenas 19 reais que você vai encontrar, tem brinquedo para sua criança, você vai encontrar tudo o que você procura, olha só aí ó, você vai encontrar aquela cestinha pelo menor preço, você vai encontrar também copos, tudo 19 reais na promoção aqui, olha aí, você vai encontrar esses vasos para você colocar as suas plantas, né, aqui você encontra baldes, você vai encontrar também tudo pelo menor preço, bacias, você vai encontrar aquele depósito que você procura, é aqui no Bacabal importado, e mais, você vai encontrar também pelo menor preço aqui ó, olha a panela de pressão hoje na promoção, só 25 reais, então venha para cá, vem aproveitar, porque no Bacabal importado está bom demais, aqui você vai encontrar tudo pelo menor preço, a promoção é aqui no Bacabal importado e também no Mil Utilidades na rodoviária, vem aproveitar, porque aqui tem preço baixo que você procura, desconto especial, você, tudo o que você procura para a sua casa, para você usar aí, você vai encontrar aqui uma variedade de preço baixo, hein, e toda loja também aí, é até 10% de desconto, só não os materiais escolares, mas você vai encontrar aqui tudo pelo menor preço, aqui no Bacabal importado, então vem aproveitar, não deixe de comprar barato, vem comprar, porque você vai encontrar ó, todo esse estoque aqui, de 19 reais, para você comprar, economizar, e com certeza, usar com qualidade, vem para cá, Bacabal importado e também, Mil Utilidades na rodoviária, aproveite!